Federação Ofro Timor-Leste Plano se realiza evento nacional e atinane. Federação Ofro Timor-Leste Plano se realiza evento nacional e atinane. Federação Ofro Timor-Leste Plano se realiza evento nacional e atinane. Federação Ofro Timor-Leste Plano se realiza e atinane. Federação Ofro Timor-Leste Plano se realiza. Federação Ofro Timor-Leste Plano se realiza. A federação do Timor-Leste já existe na região Rua Sanolú-Resinjado. O membro já mutu que não é em Sanolú, não antes nem conseguem o Rio de Janeiro, o Froderbalo representa a nação Timor-Leste de Nenara, que participa em evento importante em Balo e a nação vizinha em Indonésia. Equipa cobertura, ZMN.